Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo chamado Te Presenteio com o Que Queiras, do livro Metafísica Número 2 Te Presenteio com o Que Queiras, da Cone Mendes. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Metafísica Número 2 Te Presenteio com o Que Queiras Te Presenteio com o Que Queiras 1. Escreva em um papel, em ordem de importância para você, todas as coisas que você deseja, sem medo de pedir muito, pois a força que você vai conhecer não sabe de limites. 2. Leia sua lista de manhã ao acordar e antes de dormir. 3. Pense constantemente nos seus desejos, goze imaginando-os e sempre lembre de Obrigada, Pai, que já deu a ordem para que me sejam conferidos. 4. Não conte para ninguém o que você está fazendo. Isto é muito importante, porque se você comenta com alguém, se dissipa toda a força e não verá realizados os teus desejos. Isto é tudo! Agora, para sua maior satisfação, seja esplêndido com você mesmo. Não diga na sua lista que deseja uma casinha, ainda que seja pequenininha. Peça do tamanho que te convém e te agrade plenamente. Se for dinheiro, mencione o valor. Se é trabalho, indique de que tipo, o salário a que aspira, as condições e a localidade mais conveniente para você. Na sua primeira lista, ponha coisas simples para que você vá acostumando a ver ocorrer maravilhas, pois como você jamais fez isto, não vai acreditar que seja possível. Te advirto que esta dúvida pode custar que você não veja o que pediu. É natural que venham dúvidas e desconfianças, porque a ideia é muito nova para você. Mas quando sentir ascetismo, pessimismo, etc., pegue sua lista, releia e dê graças novamente. Agradecer pelo que você ainda não viu é a forma mais positiva de manifestar a fé. Assim, recomendou Jesus Cristo, em várias ocasiões, como você lembrará, antes de alimentar as 5 mil pessoas com 5 peixes e 5 pães, quando olhou para o céu e agradeceu no momento de partir o primeiro pão. Ah, você se surpreenderá cada vez que leia sua lista. Primeiro, terá que riscar alguns pontos porque já estarão realizados. Então, terá que fazê-la de novo, colocando outros pontos nos lugares mais importantes. Não se preocupe com isso. É natural. A todo mundo acontece. O que acontece é que o seu eu superior te mostra que muitos desejos já estão ao alcance da sua mão, enquanto que há outros que não estão tanto. Ah, não fique maquinando a respeito de como estas coisas virão, porque é contraproducente. A grande força espiritual está além da sua compreensão humana. Aceite o que te dá com gratidão. Não a interrompa nem a restrinja. E, sobretudo, que não passe pela sua cabeça a pensar, ou dizer, ou exclamar, quando vê seus desejos realizados. Como pode ser? Isto não parece impossível. Aparentemente, isso ia acontecer de qualquer forma. Nada disso. O que acontece é que a grande força espiritual, cujo nome verdadeiro é a lei da precipitação, é completamente impessoal e coloca os seus dons nos lugares mais harmoniosos, mais naturais, aproveitando os canais já estabelecidos em sua própria vida. A ela não interessa o exibicionismo nem a surpresa. Somente cumpre o seu dever de dar o que você peça como melhor convenha. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abris-se-vos-á. Mateus 7, de 7 a 11